Música Como já que eu quero te ouvir O mais alto que eu puder O mais alto que eu puder Olhar a ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor 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 O mais alto que eu puder O mais alto que eu puder Só pra te ver O mais alto que eu puder O mais alto que eu puder O mais alto que eu puder Eu preciso de ti, Senhor 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 Que eu pego ao céu Eu preciso de ti, Senhor A felicidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o que me mandou. A felicidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o que me mandou. A felicidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o que me mandou. A felicidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o que me mandou. A felicidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o que me mandou. A felicidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o que me mandou. A felicidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o que me mandou.